Gabriele quer passar no curso de Medicina e para conquistar o sonho, conselhe os estudos da escola com as aulas do cursinho Ações Formativas da UFU. Além da escola, eu já tenho o cursinho e está me ajudando bastante. Quem também encara todos os dias uma jornada dupla de estudos entre a escola e o cursinho é a Lesca. A futura jornalista chega a estudar 10 horas seguidas e apesar da correria, ela garante que está valendo a pena. Espero conseguindo que venha entrar para jornalismo aqui na UFU. Mais rápido possível, não quero esperar não, quero tentar o Enem vestibular para entrar. Diego terminou o ensino médio ano passado e para conquistar uma vaga no curso de jornalismo, teve que mudar a rotina e se dedicar aos estudos. Geralmente eu acordava bem tarde e eu passei a acordar mais cedo também. E antes de chegar em casa, geralmente eu faço um rascunho para saber o que eu devo estudar e tal. Mas de mudança mesmo, só o horário. O curso faz parte do Programa Institucional de Extensão e Cultura de Ações Formativas Integradas da UFU. O coordenador explica que a ideia do projeto é preparar bem os estudantes do cursinho para o Enem e outras provas de vestibular, além de dar oportunidade para os graduandos da UFU praticarem a docência. Nós estamos avaliando esses dois caminhos e eu acredito que tem sido bastante proveitoso, porque os alunos que estão se preparando para o Enem têm tido uma oportunidade de pensar mais na prova, de entender como as questões são trabalhadas de maneira interdisciplinar. E aqueles que estão se formando como professores, que são nossos alunos na universidade, também tiveram a experiência de ter uma sala de aula dele, para que ele possa pensar na sala de aula como um espaço dele como professor. Isso tem sido interessante, essa troca de experiências e essa discussão sobre como ser professor. Caroline é estudante do décimo período do curso de Biologia da UFU e ajuda como professora no cursinho. Além de preparar os alunos para prestar vestibular, ela gosta de lembrar a importância de valorizar as possibilidades que a Universidade Federal oferece. Não é só vir aqui estudar as matérias que a graduação dá, não. Tem várias outras opções que a faculdade oferece e que eu falei para eles que eu já tentei várias coisas e falo para eles fazerem a mesma coisa. Intercâmbio, PET, empresa júnior, vários laboratórios que tiver para entrar, entra para se descobrirem mesmo, porque a faculdade está aqui para isso, para a gente se descobrir e saber qual área que a gente quer seguir no futuro.